É, usando um pouco da experiência que eu adquiri dentro do UOL, nos projetos que a gente desenvolveu. É, primeiro me apresentar, é, meu nome é Guilherme, vocês viram no primeiro slide, eu sou mais conhecido como GG. É, dá pra imaginar o porquê, o tamanho da criança, né? Minha mãe me chama de GG, acho que eu mesmo esqueci meu nome já. Eu fiz engenharia de computação na Universidade Federal de São Carlos, já estou há bastante tempo no UOL. Atualmente sou gerente geral de P&D, trabalho na área de UOL Host. Aqui são alguns dos projetos no UOL Host que ficam ali no time que eu trabalho, e outros projetos que eu já trabalhei no UOL ao longo do tempo. Ah, deixa eu conhecer um pouquinho mais sobre vocês também, só pra ter ideia. Quem aqui já trabalha com desenvolvimento de sistemas? Ah, legal, bastante gente, então vai dar pra aproveitar bem. Quem tá na faculdade, ainda não começou a trabalhar, mas tá querendo saber mais? Legal. Quem veio aqui só pra jogar videogame? Aí, vamos lá. Agenda aqui, rapidinho, a gente vai falar dos sistemas de alta audiência no UOL. Vamos abordar um pouco o tema de escalabilidade, a parte de alta disponibilidade SLA, alguns casos aí de boas práticas, e um caso de estudo só pra gente exercitar o que a gente falou na palestra. Aqui, se a gente pegar sistemas de alta audiência no UOL, a gente pode falar, o sistema de autenticação do UOL recebe milhares de requests por um período bem curto de tempo, ou de usuários se autenticando no sistema. O engine de páginas do UOL, que internamente a gente chama lá de template cache, é um sistema que roda toda a parte de navegação das notícias do UOL, a parte de blogs, toda a parte de conteúdo estático, de conteúdo que é servido pelo portal UOL. Tem e-mail, webmail, desses sistemas aí trafegam milhões de e-mails por dia. Links patrocinados, que é o sisteminha de AdSense do UOL, onde recebe uma infinidade de cliques por segundo de usuários que estão recebendo cliques nos anúncios dos seus produtos. PagSeguro, que recebe uma infinidade de transações. O fórum do UOL, que acho que metade dessa Campus Party aqui conhece, o Vale Tudo do UOL, recebe uma tonelada de posts dos trollzinhos lá que circulam pelo fórum e outros aí. Aí falando sobre escalabilidade, o que é escalabilidade? Escalabilidade é a propriedade do seu sistema se expandir para conseguir aguentar um volume maior de carga de trabalho. Então, isso está vinculado também com a questão de você conseguir fazer isso ao longo do tempo. Não adianta você pensar em, ah, meu sistema, vou colocar lá 50 máquinas para atender as requisições que ele vai receber, e, de repente, você não precisa começar com 50 máquinas. Você põe lá duas máquinas para atender, mas você tem que fazer com que o seu sistema consiga crescer de maneira simples, conforme a quantidade da demanda dos usuários vai crescendo no seu sistema. Aí, falando sobre escalabilidade, dá para fazer escalabilidade de duas maneiras. Uma é a escalabilidade vertical, que é você ter, por exemplo, uma máquina que roda lá uma determinada aplicação, essa máquina precisa conseguir atender mais requisições por segundo, por exemplo, e você simplesmente consegue fazer isso aumentando a capacidade de CPU, adicionando memória, adicionando mais disco. Fazendo, sei lá, um paradoxo aí com a questão de games, já que a gente está aqui numa feira de games, você está lá jogando o seu joguinho, ele não está aguentando lá, não está dando um bom FPS lá nos frame rates lá do jogo, aí você troca e põe uma GPU bem melhor nele, que consegue fazer com que o jogo fique muito mais suave, tenha mais frames por segundo. Esse controlinho aqui está me matando. Bom, qual que é a vantagem aqui, né? Falando de sistemas de back-end, a gente consegue, em cada um dos nós, do sistema, aumentar a quantidade de, por exemplo, conexões simultâneas que um nodo vai atender, a gente aumenta a quantidade de usuários simultâneos que são atendidos naquele nodo, então, sei lá, pegar lá o sistema de autenticação do UOL, a gente tem lá uma máquina que consegue atender, dando um chute aqui, sei lá, 500 autenticações por segundo. Ah, se eu adicionar mais CPU nessa máquina, eu vou conseguir crescer isso para 700, 80 autenticações por segundo? Consigo fazer operações por um nodo? Uma vantagem aí da escalabilidade vertical também é, eu consegui fazer, expandir o meu sistema sem precisar crescer no espaço físico, né? Em alguns casos, existe uma limitação, por exemplo, se você pegar uma empresa que já está com um data center cheio, ou a sala de processamento de dados já está cheia, não tem mais como expandir, essa é uma opção. E a simplicidade de fazer isso, né? Na verdade, às vezes, o seu sistema nem precisa estar preparado para poder trabalhar com mais de um nodo, você simplesmente adiciona mais poder nesse nodo e ele passa a desempenhar melhor. Aí, a parte de contras, né? O custo-benefício da escalabilidade horizontal, desculpa, da vertical, ela tem um limite. Então, chega um ponto que, por exemplo, você falar, vou adicionar um pente de 128, nem existe, mas sei lá, um pente de 32 GB de memória na minha máquina. Aí, eu vou botar 8 pentes de 32 GB de memória na minha máquina. Isso é menos, o custo-benefício disso é menor do que, por exemplo, você ter mais máquinas com pentes de 4 ou 8 GB, que tem um custo-benefício melhor na relação de GB por preço, né? Tem a questão também do limite da tecnologia. Você tem lá um servidor com uma determinada placa-mãe, essa placa-mãe tem o máximo de CPU, ou o máximo de memória que você consegue crescer nessa máquina. E também, assim, tem um ponto para levar em consideração, que é você centralizar muita demanda numa mesma máquina e não espalhar isso em várias máquinas, significa que se a fonte dessa máquina explodir, por exemplo, todos os usuários que estavam sendo atendidos naquela máquina, vão ficar fora do ar. A escalabilidade horizontal é quando a gente consegue crescer o sistema adicionando novos nós e espalhar as requisições do seu sistema entre esses nós. Então, a gente distribui a carga do sistema entre os nós. Então, aqui, exemplificando, a gente tinha aqui a motinha aqui, levando todos os baldes e aqui, na verdade, a gente tem uma fila cheia de vietnamita, cada um carregando um pouquinho de balde. Os prós, assim, você também consegue manter a questão de ter bastante conexões simultâneas no seu sistema, você aumenta as conexões do sistema, aumenta a quantidade de usuários, aumenta, igual na escalabilidade vertical, aumenta as operações do seu sistema, você diminui a densidade, você vai ter menos usuários por nó no seu sistema e, em situação de falha, você acaba, de uma determinada máquina, por exemplo, você acaba tendo um impacto menor em número de usuários que eram atendidos por aquele nó. E aí, tem até, assim, numa letra bem pequenininha, que é para ninguém enxergar mesmo, o crescimento é virtualmente ilimitado. Mas é óbvio que, na verdade, não é. Tem o limite físico, sempre vai ter um gargalo no seu sistema para onde você não consegue crescer mais. Aí, o contra é a questão do espaço físico, né? Você escalar com várias máquinas significa que você vai usar mais espaço físico em data center para conseguir fazer esse crescimento horizontal. E a complexidade que é o teu sistema estar preparado para conseguir trabalhar com vários nós simultâneos. Aí, aqui, alguns cuidados, né? Para a parte de escalabilidade, que é o seguinte. Como que o sistema foi desenvolvido, né? Normalmente, o desenvolvedor está lá, trabalhando no desktop dele, na maquininha local dele, desenvolvendo o sistema, fazendo testes locais. E não se preocupou ali em testar com a aplicação colocando, sei lá, um banco de dados em outra máquina. Ou, se ele está trabalhando com mais de um banco de dados, simular essa situação de ter lá um servidor de banco master, um slave. Ou se a aplicação dele se comunica com outro serviço que ele está desenvolvendo ali também, esse negócio está local. Então, assim, são alguns cuidados só. Se você está desenvolvendo, tem que tomar a preocupação de conseguir simular um ambiente parecido com o de produção. Então, o cara desenvolve o sistema na máquina dele, né? Aí, o sisteminha devia escalar aqui, rodar bonitinho ali, em quatro máquinas, cada máquina ali com a sua função. Aí, esse sistema recebe uma carga absurda aí de requisições, e o chefe dele acha que o sistema dele escala sim, né? E não é bem assim no mundo real. E como é que o sistema escala de verdade? Se ele não tomou cuidado, vai escalar para rodar só numa máquina, ele desenvolveu numa máquina. Então, esse cuidado tem que ter. Aí, o negócio dança, o desenvolvedor se ferra. E aí, ele se ferra, tem que fazer hora extra, a mulher dele fica a pé da vida, né? Aí, vamos entrar aqui nas boas práticas para evitar esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, assim, está começando a desenvolver um negócio que já tem aquela impressão de que vai, é um sistema que vai sofrer uma carga de audiência, vai ter bastante acesso. Assim, dar um chute é melhor do que não ter nenhuma informação. Então, procurar entender, imaginar qual vai ser a carga que esse sistema vai ter em ambiente de produção. Mesmo que você erre, não tem problema, pelo menos você partiu de alguma coisa. Aí, a partir disso, vai lá começar a desenvolver e pensar no planejamento da arquitetura do seu sistema. Ah, como é que eu vou fazer? Vai ter um banco de dados, vai ter um appsense, vai ter uma camada aqui de serviço que vai se comunicar, sei lá, com um outro site externo. Vou fazer uma integração aqui com o Twitter, uma integração ali com o Facebook. E aí, pensar, né, sempre, quando está fazendo aí o desenvolvimento da arquitetura do sistema, conhecer, ou fazer, pensar, assim, como é que eu consigo escalar cada um desses componentes. Se eu tiver um problema, por exemplo, de quantidade de acesso no banco de dados, como é que eu conseguir escalar banco de dados? Se eu tiver uma dificuldade ali na questão da aplicação, como é que eu conseguiria escalar minha aplicação? O que eu precisaria fazer? Colocar mais máquinas para atender a aplicação? Colocar mais máquinas para atender a parte de banco de dados? E aí, começar a identificar os gargalos, né? Bom, do jeito que esse negócio está desenhado, certamente a minha aplicação vai ter, primeiro, ela vai engasgar aqui no banco de dados. Então, pô, o servidor de aplicação está tranquilo, mas toda vez que ele vai conectar lá no banco de dados para armazenar ou para fazer a leitura de um dado, para a quantidade lá de audiência que eu estimei, esse negócio vai, sei lá, vai engargalar o banco. Vai ter uma quantidade de acesso muito maior que o banco pode suportar. E aí, replaneja. Então, assim, se o gargalo que você está identificando no teu sistema, ele é um gargalo que vai te atrapalhar, tem que voltar para a prancheta e ver. Então, eu vou precisar de mais uma máquina aqui para banco de dados, eu vou precisar de mais uma máquina aqui para servidor de aplicação. Aí, assim, sempre ter o ambiente de desenvolvimento adequado, né? Se precisar fazer o teste de ter mais de uma máquina, simular a questão de latência de rede, né? Normalmente, as pessoas sobem ali, banco, aplicação, tudo na máquina, aí perde a latência da rede, da comunicação de um sistema com o outro. E, de repente, isso pode apresentar algum cenário onde, em ambiente de produção, acontece coisa que o cara não conseguiu detectar. O ambiente de homologação também tem que ser adequado. Quando a gente fala até de ambiente de homologação, é um ambiente onde tem que ser mais parecido com o de produção do que o ambiente de desenvolvimento. Quanto mais parecido o teu ambiente de homologação for com o seu ambiente de produção, mais simples vai ser de você conseguir mapear, maior vai ser a sua chance de conseguir reproduzir problemas que vão acontecer no ambiente de produção. Aí, sempre pensar, né? Fazer teste de contingência. Você tem lá dois bancos de dados e um banco de dados vai ser contingência do outro banco de dados. Ou seja, caiu um banco de dados, eu vou reconfigurar a minha aplicação para o outro banco de dados assumir e começar a responder. Legal, bacana, mas tem que testar isso antes de colocar no ambiente de produção. Não adianta achar que automaticamente, no ambiente de produção, as coisas vão funcionar. Ah, voltando aqui. Teste de carga e longevidade, né? Também. Tentar simular com testes automatizados, cargas de acordo com as que você projetou para o teu ambiente. Então, tem algumas ferramentas que ajudam a fazer isso. Por exemplo, gemeter ou até escrever scripts mesmo que consigam fazer a simulação. Às vezes, um cliente só fazendo teste de carga, batendo no seu servidor, não é suficiente para você conseguir simular uma carga de produção. Então, você coloca ali dois, três servidores com um desempenho bom para gerar carga suficiente nesse ambiente de homologação. E longevidade é você deixar o seu teste rodando bastante tempo. Às vezes, a tua aplicação tem lá um leak de memória que demora, sei lá, uma semana para você conseguir olhar em gráficos a memória do sistema subindo e uma hora ela vai explodir. Se tem lá no teu código alguma função, alguma coisa que não desalocou a memória corretamente, dependendo do caso, isso pode estourar rápido, mas também pode demorar muito para aparecer. É assim, quando o teu sistema está lá em produção, você vai começar a identificar os gargalos reais, né? O que realmente está acontecendo. E se as métricas de audiência te surpreenderem? Se o teu sistema teve mais audiência do que você previu? Não tem jeito. Tem que voltar para a prancheta. O bom de um sistema escalável é que se você pensou antes em todos os pontos de gargalo que ele vai ter, quando você precisar voltar para a prancheta, fica muito mais fácil de identificar o que precisa, o que e como precisa ser feito para melhorar o teu sistema, né? Aqui, rapidinho, falando só sobre SLA e alta disponibilidade, como é que a gente calcula a alta disponibilidade? A alta disponibilidade é um percentual, onde a gente calcula o tempo que a aplicação ficou fora, desconsiderando o tempo que você planejou que ela ia ficar fora. Então, se em algum momento você, ah, preciso semanalmente fazer ali uma manutenção no meu banco de dados. você desconsidera o, 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 o downtime do teu sistema que está planejado, então você só vai considerar o não planejado de downtime sobre o tempo que ele deveria estar disponível na janela. Então, só um exemplo aqui, né? Em 2008, o sistema X ficou indisponível para os usuários durante 9 horas, sendo que dessas, 6 horas foram de manutenção planejada. Então, na verdade, assim, houveram só 3 horas de disponibilidade no ano inteiro, onde esse sistema não estava previsto que ele ia ficar fora do ar. Então, na hora que você faz a conta, você descobre ali qual que foi a disponibilidade do teu sistema durante um ano todo. O 8760 ali é a quantidade de horas de um ano. E aí o SLA está amarrado com isso aqui. O SLA, na verdade, é um termo comercial que se usa para definir essa disponibilidade contratada. Então, em muitos casos, assim, de empresas que vendem servidores ou vendem sistemas de disponibilidade alta, tem uma cláusula lá no contrato que diz, olha, esse sistema tem 99, blá blá blá, quantos noves lá? Eles sempre tratam esse negócio com quantidade de noves, né? É um termo completamente comercial. Então, o que significa essa quantidade de noves? Significa o downtime em minutos que um sistema pode ter em um ano. Então, um sistema com 99,9% de disponibilidade só pode ficar fora do ar durante um ano inteiro por quase nove horas ali. Mais do que isso, ele já começa a comprometer a disponibilidade. Tudo isso normalmente vigora em contrato. Aqui já falei, né? Que o sistema de alta audiência... Ah, não. Normalmente, as empresas que trabalham com sistemas críticos ou de alta audiência, elas já planejam os sistemas delas para não ter downtime. Então, por exemplo, a gente tem lá o sistema de e-mail dual. O sistema de e-mail dual, as manutenções são feitas, atualização do sistema, troca de servidor, queima disco. Tudo que acontece, o sistema já é preparado para não ficar fora do ar. Então, ele foi um sistema construído onde o cara consegue trocar um disco que queimou, ou trocar uma máquina que queimou a fonte, ou os desenvolvedores atualizarem a aplicação sem que o sistema fique indisponível. Aí, com os exemplos, né? Também tem outras empresas que trabalham desse jeito. Facebook faz diversas atualizações no sistema dele, e o Facebook não está fora do ar. O Google faz diversas atualizações no Gmail e nos outros produtos deles também, sem deixar fora do ar. Mas tem casos onde isso está planejado, né? Então, por exemplo, eu não sei, alguém aqui joga World of Warcraft, conhece o jogo? Toda terça de manhã... Ainda tem, né? A manutenção de terça de manhã. Toda terça de manhã, acho que começa 3 horas da manhã, não é? Das 3 da manhã até meio-dia, o jogo ninguém consegue jogar. Está fora do ar, eles fazem... Devem fazer lá alguma manutenção de... Não sei, do negócio de troca de item. Não sei exatamente o que eles fazem, mas o sistema inteirinho do jogo fica fora do ar. Isso desde que o jogo existe há 10 anos, praticamente. Aí tem outro exemplo aqui, o Twitter em algum momento ali da existência dele foi fazer uma mega manutenção da parte de armazenamento de dados e para isso teve que ficar fora, mas eles notificaram e tal, teve um post lá no blog deles. E falando aqui um pouquinho sobre algumas boas práticas para essa parte de alta disponibilidade e escalabilidade, né? Primeiro é a questão do balanceamento de carga. Então você tem lá uma aplicação que você planejou para rodar em 3 servidores distintos. Como é que você consegue fazer com que esses servidores recebam uma quantidade mais ou menos ali dividida da carga que entra no sistema, né? Então existe um componente que se chama load balancer, que você põe na frente do seu servidor e esse load balancer define para qual servidor de aplicação uma requisição vai. Então, e tem diversos algoritmos aí que ele usa para fazer essa distribuição. Pode ser uma distribuição randômica ou uma distribuição por round robin, ou por round robin com peso, ou ele pode conhecer o teu servidor e definir, ó, esse servidor está com mais CPU livre ou mais memória livre, então vou mandar requisição para esse servidor, ou ele pode fazer pelo tempo de resposta. Ó, esse servidor está conseguindo atender a todas as requisições que chegam mais rápido do que aquele outro servidor. Então, eu vou mandar as próximas requisições para esse servidor. Então, ele tem, você, quando configura um balancador de carga, você define qual que vai ser a estratégia dele. E, para aplicações que armazenam estado, ou seja, a conexão chega, passa ali por um determinado servidor de aplicação, vai no banco, ou conversa com algum outro sistema, e ela guarda uma sessão ali do usuário dentro da tua aplicação, o que que acontece? Tem que fazer com que aquele usuário sempre caia naquele servidor, porque se você começou uma transação para um servidor de aplicação, e aí chega uma segunda requisição do usuário e vai cair no outro, vai começar tudo de novo, né? Então, tem que tomar cuidado para... a questão do... se o load balancer é persistente ou não persistente. Aqui, outra estratégia, que é a estratégia de cache, né? O cache serve para dar escalabilidade na leitura para as aplicações. Então, é... a primeira questão aqui do cache é que o armazenamento de dados de um cache, normalmente, ele é um dado volátil, é um dado que pode acontecer de você perder aquele dado. Mas tudo bem, porque o dado está armazenado fisicamente em algum outro lugar, tá? Então, normalmente a gente faz cache em memória, mas se a gente pensar no conceito de cache, existe cache que não é memória. Se você pensar, sei lá, no browser que você roda no teu computador. O browser vai, bate numa página web, e aí ele guarda as imagens daquela requisição no cache do browser. Significa que você deu um F5 nesse browser, e ele for... você está lá navegando, ou dá um F5, ele não vai pedir todas as imagens novamente. Ele já guardou em disco ali, essas imagens. E o acesso no disco, ele é mais rápido do que fazer o acesso à internet, trazer as imagens, tá? É sempre a ideia de ganhar tempo na leitura. Você também não fica girando tempo, não fica girando carga, sem necessidade nos componentes que estão atrás da tua aplicação. Aí tem um negócio bacana, que é o negative cache, que é para detectar falhas e ataques, né? O negative cache, você pega e quando chega lá uma requisição do servidor, você fala que não tem a requisição do servidor, apesar de ter, aí ele vai, busca e você consegue fazer com que... entender que a parte de back-end do teu servidor ainda está em pé, e consegue também ver as métricas, como é que está a questão de audiência e tudo mais. A parte de cache distribuído para armazenamento de sessão, né? Então, se você tem, sei lá, cinco servidores de aplicação, e esses cinco servidores de aplicação estão batendo no mesmo banco de dados, você pode fazer com que exista um cache distribuído, para que todos esses servidores... Imagina lá, você tem o servidor 1, 2 e 3, aí o servidor 1 foi lá, consultou um usuário, e guardou num cache local ali dele. Aí se o servidor 2 foi lá e foi fazer a mesma consulta do mesmo usuário, vai guardar e vai ficar replicando essa informação em cada um dos caches locais. Se você tem um cache distribuído, você consegue fazer com que... essa informação fique persistida num cache uma vez. A outra vantagem disso, é que você fica mais simples de você tornar a sua aplicação... digamos assim, stateless, né? Ela não... você não precisa mais guardar estado na sua aplicação. Qualquer máquina de aplicação que o seu usuário cair, a informação, a persistência da informação que você está tratando desse usuário, já fica armazenada ali num cache que está distribuído. Aí voltando na questão do load balancer, você poderia configurar o load balancer para ser... para não armazenar a persistência. Para não ser persistente. E lembrando, né? O cache pode falhar. O sistema sempre tem que funcionar sem o cache. O cache vai estar lá numa máquina armazenando informação e memória, e essa máquina pode falhar, essa máquina pode sofrer um reboot, pode queimar o disco, pode queimar a fonte. Então, o seu sistema tem que conseguir funcionar sem ele. Como é que funciona o cache aqui? Eu falei um monte de coisa dele, devia ter falado antes. O cache basicamente é... você vai... você está na aplicação, você vai ler essa informação... você faz a consulta de uma determinada informação, não está no cache, você vai no banco de dados. E aí armazena essa informação no cache. A segunda vez que você vai fazer a consulta, você vai verificar se está no cache. Aí o cache, a aplicação não vai precisar fazer a leitura da informação no banco de dados, porque já está ali. E tem o mecanismo de como é que você tira a informação do cache, né? Porque se a tua aplicação precisar escrever uma informação nova no banco de dados, ela tem que invalidar antes a informação que ela armazenou no cache. Aqui falando sobre filas, filas é um artefato que a gente usa, é uma prática usada para fazer escalabilidade na escrita. Então, se o cache é para a leitura, a fila é para a escrita. Então, qual que é o conceito aqui? Você tem um componente A da tua aplicação, e você precisa fazer transações para um componente B. Esse componente B pode ser um banco de dados, ou pode ser qualquer outra coisa. Dependendo do fluxo de informações que esse componente A joga para o componente B, esse componente B pode não dar conta de conseguir processar todo esse volume de informação tão rápido quanto elas estão chegando no componente A. Então, a ideia aqui é você jogar essa informação em uma fila, e o componente A vai sempre, lógico, jogando no fim da fila, e o componente B vai começando no começo da fila, vai consumindo no começo da fila. Então, sei lá, pegar um exemplo aqui, a PagSeguro Adual. Em determinados horários lá do dia, a quantidade de transações que são geradas no PagSeguro, ela tem um volume muito grande. Então, para evitar de gerar gargalo em qualquer ponto do sistema que está fazendo o processamento dessas transações, essas transações são enfileiradas, por exemplo, para mandar para a operadora de cartão. Às vezes tem alguma instabilidade, algum problema lá na operadora de cartão, e ela não está conseguindo tratar essas transações com o mesmo volume que a gente está recebendo essas transações. Só que passado esse horário de pico, tende a entrar no horário onde o volume de transações que chega no PagSeguro diminui. Então, essa fila acaba sendo consumida e zerada ao longo do dia. Aqui, para a parte de I.O., tem dois mecanismos, duas práticas de uso de I.O., que é o I.O. síncrono e o assíncrono. Basicamente, o I.O. síncrono é um mecanismo de você acessar dados de maneira linear, e por ser linear, é fácil de fazer a depuração e o desenvolvimento do sistema, porque você imagina as coisas acontecendo assim, em sequência. Primeiro, eu vou ler determinado arquivo, aí eu vou gravar determinado arquivo, sempre seguindo uma ordem. E o assíncrono, não. O assíncrono, em Java, por exemplo, tem algumas bibliotecas e mecanismos para você conseguir fazer o acesso, tanto da parte de I.O. em rede ou I.O. em disco, de maneira síncrona, que envolve todo um conceito de paralelismo, só que o paralelismo você acaba tirando, as coisas já não são mais executadas naquela ordem determinística. Então, quando você vai fazer o desenvolvimento e a depuração no sistema, é mais complicado. aqui, falando de técnicas para banco de dados, dou um exemplo aqui de Master Slave, que a gente usa para quando a gente tem muito mais leitura do que escrita numa aplicação. Então, qual que é o conceito aqui? Essas três caixinhas são três bancos de dados, a ideia é que o front-end da tua aplicação escreva os dados no Master, esse Master faz a replicação dos dados para dois Slave, e aí você consegue espalhar a leitura desses dados em mais de uma máquina. Então, para quando tem aplicações que tem bastante leitura, e pouca escrita, coloca sempre uma máquina recebendo a escrita, e N máquinas para receber a leitura dos dados. Aí, quando você precisa escalar a escrita, quando, pô, meu sistema tem bastante escrita. Então, tem a estratégia de chard, que é você dividir o teu banco de dados em vários bancos, e a tua aplicação controlar por alguma estratégia quais dados vão para quais bancos de dados. Então, sei lá, pensando em algo simples, que tem até um exemplo aqui embaixo, você tem ali um conjunto de usuários que vão ali de 1 a 9, e aí você define a estratégia. Ó, usuários 1 e 5 vão para um banco, 1 e 2 vão para outro banco, 1 e 3 vão para outro, 3 e 7 vão para outro, 4 e 8 vão para outro. E assim, qualquer atualização que for ser feita em qualquer um desses usuários, você espalhou em 4 bancos de dados distintos. Aí, sei lá, tem outros exemplos, você pode pensar, você vai pensar num mega power cadastro de cliente, sei lá, tem um, cada banco de dados, não é uma boa estratégia, porque nomes, eles, eles têm uma tendência de você ter muito mais nome com M ou com R, mas, podia pensar, vou dividir aqui no banco de dados, as letras A e B vão para um banco, as letras C e D vão para o outro, dividir por letras. Não é uma boa estratégia, porque o M ou R tem muito mais nomes do que o Z, do que o U. Então, aí você pode gerar, por exemplo, um hash desse nome, e esse hash aleatório pode ser a tua função, que fala, ó, determinado range do hash vai para um banco, determinado range do hash vai para outro, ou você tem um índice dentro da tua aplicação, que controla qual dado vai para onde. E aí, aqui, juntando tudo, né, no fim das contas, você tem ali, uma aplicação, que está recebendo requisições ali da internet, essa aplicação, se ela precisa escrever alguma informação, se ela tomou ali uma chamada de uma função, que é de gravar alguma coisa, você enfileira essa escrita, aí você tem um outro componente, que vai ser o consumidor dessa fila, que vai jogar numa partição master, essa partição master faz a replicação para o slave, aí chega uma outra requisição na tua aplicação, que vai fazer a leitura da informação que está no banco, opa, mas eu tenho um cache, então não vou direto no banco, vejo se o negócio está no cache, se não estiver no cache eu vou no banco, pego a informação, guardo no cache, e devolvo o dado, na segunda vez o cara vem na aplicação, vê se está no cache, já está, não precisa ir no banco de novo. Dá para juntar todas essas técnicas, em um tipo de arquitetura como esse. Aliás, assim, arquiteturas de tipos são bem comuns, esses temas que precisam ser escaláveis, e que tem alta disponibilidade. Aqui um dilema, para tratar performance, tenho sempre ali, cache, fila, pensar em assincronismo, para tratar alta disponibilidade, tem réplicas, para ter consistência da aplicação, para tratar a escalabilidade, fazer o particionamento, cuidar de índice, tem que tomar cuidado sim, que escalabilidade e alta disponibilidade são coisas que estão bem amarradas, e tem que escolher com cuidado o que vai usar. Para testes, boas práticas aqui. Então, antes de colocar o teu sistema em produção, pensar sempre em fazer teste de carga, teste de longevidade, teste de contingência. Colocar a carga no sistema, ver o sistema atendendo a uma determinada carga, por quanto tempo ele consegue atender, sem alterações no comportamento, e você trabalhar, durante, por exemplo, um teste de carga, como é que funcionaria, se eu precisasse chavear um banco de dados, para outro banco de dados, como é que a aplicação vai se comportar, descubra isso sempre antes de colocar em produção, porque vai acontecer em ambiente de produção. Após o ambiente de produção, fazer teste de contingência periódico, periódico, sempre tem lá o operador do sistema, que está fazendo a migração do sistema, de uma máquina para outra, aí ele reconfigura a aplicação, aí o IP da máquina mudou, e aí de repente, quando você precisa fazer a contingência, essa máquina não está com a mesma configuração de IP, que deveria ter, para conseguir conversar com o teu ambiente, ou então, sei lá, precisou substituir uma máquina, botou uma máquina com, com mais processador, mais memória, e assim, mudou, mudou a situação, mudou o quanto essa máquina consegue atender, nas requisições por segundo, então, refazer os testes de carga, quando tiver alterações, desse tipo, no teu ambiente em produção. Para a parte de logs, que é uma parte muito importante, quando você precisa depurar problemas, que estão acontecendo no ambiente de produção. Então, primeiro, usar os níveis de log, a maioria das linguagens de programação, você consegue lá, você tem níveis para, no Java, por exemplo, lá, você tem o log4j, você consegue definir lá, nível de debug, nível info, nível de trace, tem n níveis diferentes, para você, colocar informações, no log da tua aplicação. E aí, usar, esses níveis, corretamente. Ou seja, joga para debug, o que efetivamente, for informação de debug, joga para info, o que efetivamente, for informação de info. Se você, por exemplo, jogar tudo em info, você não vai, a tua aplicação, dependendo da quantidade de carga, que ela recebe, ela vai, lotar o disco do servidor, se ela ficar rodando, 100% do tempo, logando tudo que precisa, tudo que você mandou, ela logar, né? Colocar a informação, relevante, em todas as linhas de log. Então, assim, para ficar fácil, de você fazer, ter uma rastreabilidade, do que está acontecendo, lá no seu sistema, as vezes acontece lá, o cara põe, começando transação 1, aí na segunda linha, ele joga lá, pedido efetuado, aí ele joga, pedido armazenado, mas esse pedido efetuado, e pedido armazenado, de qual transação? Se não colocar isso em log, se for um sistema, que trata uma transação, por vez, beleza, né? A hora que você olhar no log, você vai conseguir saber, ó, essa transação, de cabo a rabo, aconteceu isso nessa sequência. Agora, se o seu sistema está tratando, 50 transações simultaneamente, se você não adicionar corretamente, as informações de cada transação, em todas as linhas, você não vai conseguir saber, essa linha do log, efetivamente, é de qual transação? Quem que gerou essa linha de log, que está aqui? Evitar ficar fazendo, chamada desnecessária, né? De sistema operacional, para adicionar a informação, no log, por exemplo, pegando um caso esdrúxulo, aqui, ah, cada linha de log, eu vou adicionar, quanto tinha de espaço disponível, no HD, para eu saber, se o disco está enchendo, não faz o menor sentido, né? Você vai ficar fazendo, chamada de sistema, para saber o espaço do disco, essa chamada de sistema, é caro, para você gerar uma linha de log, então, pensar exatamente, qual informação, tem que jogar no log, para que o log, não derrube a tua aplicação, fazer o rotacionamento do log, né? Log é um negócio, que tem que estar sempre funcionando, então, se você tiver um log, o que é rotacional o log? É você ter, por exemplo, a cada hora, você pegar esse log, transportar para um outro arquivo, e zipar esse arquivo, e você tem a tua aplicação, com o log dividido, a cada hora, em arquivos diferentes, e aí você consegue trabalhar, na questão de purga, pega o parte desses logs, e joga para outra máquina, porque senão, uma hora vai encher o disco, daquela máquina, e você pode, sei lá, daqui três meses, seis meses, precisar consultar o log, para olhar o que aconteceu, numa transação, de seis meses atrás, então, não vai caber, na maioria das vezes, não cabe numa máquina, todo esse histórico, então, tem que, faz a rotação do log, e transporta ele para outro lugar, e usar o log assíncrono, sempre que possível, porque no log 4G, tem lá a configuração, de o log ser síncrono, ou assíncrono, e ele melhora bastante, a performance, com a que a tua aplicação, escreve em disco, para a parte de administração, de sistemas, pensa só, você está desenvolvendo um sistema, e nem sempre é você, que vai operar esse sistema, lá no aula, por exemplo, a gente tem um time de desenvolvimento, a gente tem um time de operações, que é outro time, completamente diferente, então, assim, primeira coisa, os desenvolvedores, eles não tem acesso, no ambiente de produção, a gente não pode ir lá, em produção, e alterar, código da aplicação, ou, parâmetros da aplicação, então, se a gente parametrizar, tudo que for relevante, a gente consegue ter, todos, a gente consegue fazer, turning da aplicação, do tipo, sei lá, quantidade de conexões, que eu vou abrir, com um banco de dados, para fazer transações, com o banco, isso no geral, já é configurável, mas, pensar, extrapolar para outros, outros parâmetros, de aplicação, que, quanto mais coisas, você tiver, parametrizada, no seu sistema, menos você vai precisar, mexer no código, no ambiente de produção, para conseguir, fazer melhorias, nesse sistema, pensar em valores, defaults adequados, do tipo, qual que vai ser, o valor default, qual que vai ser, o default de conexões, com banco de dados, que a minha aplicação, sobe, se não tiver nada, configurado, na aplicação, eventualmente, alguém vai esquecer, de configurar um parâmetro, lá, e a tua aplicação, tem que saber, trabalhar bem, com valores, defaults, pensar em, comandos administrativos, né, como, relembrando, normalmente, não são, os desenvolvedores, que operam, o sistema, mas, vez ou outra, se você consegue, desenvolver, bons comandos administrativos, que podem ser chamados, por exemplo, por alguma chamada, HTTP, em alguns casos, você pode ter acesso, nesses comandos administrativos, você pode ter, um comando administrativo, lá, que te fala, essa aplicação, atendeu, na última hora, x, request por segundo, ela está com uma carga, determinada, e você consegue ver, a carga que isso está, a quantidade de transações, por exemplo, que ela está conseguindo, processar, implementar ajustes automáticos, que é a questão de, será que dá, para extrapolar, o primeiro item ali, que é o, parametrizar, tudo que for relevante, e fazer a aplicação, conseguir, automaticamente, se ajustar, em situações, onde ela está, com uma carga maior, eu estou, sei lá, em um determinado horário, recebendo lá, 50 requisições, por segundo, de repente, meu sistema, está tomando, 300 requisições, por segundo, e, eu, precisaria, ajustar, algum parâmetro, ali, para a aplicação, responder melhor, melhor, se a aplicação, conseguir fazer, esse ajuste, automaticamente, melhor, ninguém vai precisar, parar, ir lá, alterar, um parâmetro, da tua, da tua aplicação, e, sem restart, na aplicação, né, fazer, configurações, que elas, de tempo em tempo, sejam lidas, automaticamente, do tipo, você altera, lá, uma configuração, e, pô, para essa configuração, fazer efeito, você tem que dar restart, na tua aplicação, dar restart, na tua aplicação, significa, que ela vai ficar, ali, alguns segundos, ou minutos, sem responder, porque ela, está rebutando, então, a aplicação, mesmo, não pode ter, uma thread, que de tempo em tempo, fica lendo, um arquivo de configuração, e aplica, essas configurações, automaticamente, a parte, de monitoração, e alarmes, né, é, importante, saber, o que está acontecendo, com a máquina, e, com a sua aplicação, no ambiente de produção, então, por exemplo, o que eu vou monitorar, de hardware, CPU, memória, disco, redes, o que é relevante, eu, eu, eu monitorar, da, da, da minha aplicação, normalmente, para hardware, tudo, tudo que está aí, já é relevante, a gente monitorar, quando a gente está falando, de, de aplicação, que, tem uma carga alta, de audiência, da parte de software, aqui, que eu vou medir, a quantidade, de conexões, que a minha aplicação, está recebendo, a quantidade de operações, que ela está fazendo, internamente, quantas operações, que falharam, quantas operações, que tiveram sucessos, quantos requests, eu estou recebendo, ou fazendo, em outros sistemas, monitorar as dependências, tenho dependência, com um monte de dados, ou tenho dependência, com outras aplicações, sei lá, tenho, uma aplicação, de comércio eletrônico, que, vai no correio, consultar, e calcular o frete, e se o sistema do correio, estiver fora do ar, dá para a gente, pensar em, ter um agente, que monitora, ou as nossas chamadas, que vão lá no correio, e dão um erro, ou até, ficar fazendo, requisições, direto no sistema do correio, e gerar, algum tipo de alarme, aí, pensar em trechotes, né, pô, quanto, a partir de quanto, de memória, a minha aplicação, está no estado crítico, 70%, 80%, 90%, ou só quando chegar em 100%, tudo depende, né, depende de qual que é o comportamento normal, da tua aplicação, se a tua aplicação, roda lá, o dia inteiro, consumindo, sei lá, 20% de memória, de repente, se eu olha lá, no gráfico, da máquina, ela está consumindo, 40% de memória, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa, fora do padrão da aplicação, então, o trechou hoje, não é só um negócio que, ah, quando, está explodindo de memória, ou estiver explodindo de CPU, na verdade, é quando a tua aplicação, estiver se comportando fora, do que é o padrão dela, né, pensar em redefinir os trechou, esses parâmetros, eles podem estar mudando, porque a tua aplicação, também está mudando de comportamento, tem mais usuários acessando, ou, como tem um determinado sistema, que é dependente, que a sua aplicação depende dele, foi alterado, e, esse sistema, sei lá, passou a responder mais rápido, pode ter mudado o tempo de resposta, desse sistema, para a tua aplicação, então, se você estiver monitorando, lá, o tempo de resposta, desse sistema, vai mudar, então, você tem que pensar, em redefinir os trechou, procura sempre, qual é o ponto normal, onde a tua aplicação, deveria, estar rodando, com esses indicadores, elege ali, o, o, o intervalo, de normalidade, e quando sair da normalidade, gera, gera alarmes, aí, alarme, depende do alarme, tem nível de urgência, se tem o alarme, de warning, ó, está acontecendo alguma coisinha, você pode ter um crítico, o cara, está acontecendo uma coisona, tudo depende, é um alarme de warning, a tua máquina, está lá, consumindo, 10% a mais, de memória, do que normalmente, ela consome, isso, é um warning, ah, mas a tua máquina, está consumindo, 80% a mais, do que ela consome, é um crítico, é a mesma coisa, para disco, né, tem espaço lá, determinado, no disco ali, do servidor, é, sei lá, estou com metade, do disco vazio, do warning, estou com 10% do disco vazio, o disco está quase enchendo, aí, pode ser um crítico, é, sempre está pensando, em pontos que você, ainda não monitorou, se são importantes, ou não adicionar, a parte de, a tua aplicação, consegue fazer, contingência automática, é, com base, nesses thresholds, né, pô, determinada máquina, atingiu, um patamar, X de memória, é, eu tenho uma máquina, de contingência, eu consigo chavear, para essa máquina, de contingência, aí, assim, sempre olhando, o crescimento, do teu sistema, pensar no, planejamento, de capacidade, se o seu sistema, está crescendo, o acesso nele, ao longo do tempo, como é que vai ser, o teu planejamento, de capacidade, de quanto em quanto tempo, você tem que adicionar, um servidor novo, ou adicionar, um banco de dados novo, ou comprar um disco novo, para fazer o armazenamento, de dados, ou se você estiver trabalhando, com sistemas virtualizados, se tem, uma, uma máquina, no cloud, teu sistema, automaticamente, provisionar, uma nova máquina virtual, e subir, essa aplicação, para conseguir rodar, automaticamente, uma nova instância, aqui, um estudo de caso, rapidinho, de um sistema lá, que a gente desenvolveu, há alguns anos atrás, na verdade, esse sistema, ele foi desenvolvido, ele foi pensado, como para ser um produto, acabou não sendo, o sistema, o objetivo dele, era ser um, um sistema, para fazer análise, e prevenção de fraude, para transação financeira, de lojistas, hoje, a gente nem, nem tem esse sistema, no ambiente de produção, porque, na verdade, esse, esse, esse conceito, já foi todo integrado, ao PagSeguro, então, uma transação do PagSeguro, já tem, toda uma validação de fraude, então, ele foi desenvolvido, em paralelo, com o PagSeguro, e eles acabaram se fundindo, mas, quando a gente estava desenvolvendo, esse sistema, a gente tinha, essa premissa, analisar a transação, de lojista, e consolidar, o histórico, estatístico, para CPF, cartão, logista, CEP, então, eu tinha que fazer, uma análise estatística, nesses, nesses, nesses dados, dados, e, e, e fazer, o, caceta, deixa eu só, já, abrir tudo aqui, e fazer, a análise estatística, de uma transação, a ideia, era devolver, um score, dizendo, ó, essa transação, tem, uma pontuação, tal, e aí, determina, com base nessa pontuação, o lojista, ia determinar, se, se aquilo, para ele, era uma fraude, ou não, a ideia do sistema, era só gerar, essa pontuação, e como é que ele ia fazer, essa pontuação, com base, em dados estatísticos, de uma transação, então, a gente fez lá, um cenário estimado, esse cenário estimado, na verdade, nem é do time, de desenvolvimento, o time comercial, determinou, que nós, deveríamos, desenvolver um sistema, para atender, 10 mil lojistas, aí, pensando que, cada lojista, teria uma média, de 100 clientes, né, nós estamos falando, de comércio, pequeno, de pequenas lojinhas, esse sistema, ele ia, ter um, uma média, de, 5 transações, por segundo, e, para cada transação, a gente, falaria análise, de, 20 variáveis, que foram determinadas, lá, por um, por um estatístico, um cara, que manjava, dessa parte, de análise de fraude, então, a gente, fez ali, umas contas, da carga, que a gente, era no sistema, do jeito, que ele foi desenhado, lá, para cada transação, que chegava, eu tinha, que fazer, a análise, armazenar, os dados estatísticos, de cada uma, dessas variáveis, então, se era, 5 transações, por segundo, com 20 variáveis, ser analisados, eu ia gerar ali, 100 updates, por segundo, no banco, era a quantidade, de variáveis, que estavam sendo, consolidadas, para guardar, esses dados estatísticos, no banco de dados, e aí, pegando aqui, os dados, que a gente, tinha em mãos, né, pô, eu vou ter, uma variação, de 100 CPFs, por lojistas, eu vou ter, 10 mil lojistas, vezes, as 20 variáveis, eu vou ter, 20 milhões, de registros, aí, isso para variáveis, de, que estavam associadas, a CPF, né, aí, eu vou ter, 200 cartões, a gente assumiu, que cada, pessoa, usava, no máximo, dois cartões, de crédito, diferentes, então, lá, vou ter lá, 200 cartões, porque são 100 CPFs, né, para 10 mil, é, lojistas, é, analisando ali, as 20 variáveis dele, eu vou ter que armazenar, 40 milhões de registros, quando a gente, olhando assim, para essa, para essa carga, ela é uma carga muito baixa, quando a gente fala, por exemplo, mesmo para, um banco de dados, que é, seja, uma instância de Oracle, ou, uma instância de MySQL, então, ok, dá para seguir em frente com, com, olhando para esses números, e aí, tem um esboço, da primeira arquitetura, que foi desenvolvida, para esse sistema, então, eu tenho ali, os lojistas, eles, fazendo aqui, transação, HTTP, com o front-end, dessa, dessa aplicação, que, que faz a, a validação de fraude, aí, a gente já tem ali, alguns, algumas retenções, né, do tipo, ó, chega uma transação, de determinado cartão, antes de sobrecarregar, o meu sistema, com, 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 qualquer análise, ou, qualquer coisa, em cima daquele cartão, eu já consulto ali, uma blacklist, esse cartão, é um cartão, que a operadora de cartão, é, marcou como, um cartão frio, então, eu nem sobrecarrego, meu sistema com isso, eu já devolvo, para o usuário, falando, ó, esse cartão aí, é gelado, não, não aceita a transação, disso aqui, aí, se, se, não está na blacklist, eu passo, eu pego essa transação, e aí, ela tem dois caminhos, um que é o caminho, a gente, daquelas 20 variáveis, algumas delas, se eu não me engano, quatro ou cinco variáveis, eram, muito importantes, então, a gente precisava fazer o cálculo estatístico, daquelas quatro variáveis, na hora, não podia esperar, para fazer um processamento, assíncrono, daquela transação, então, no caminho ali, de cima, a gente pegava a transação, fazia, essa transação, passar ali, por um, motor de regras, fazia a atualização, online, das variáveis, essas variáveis, que, que, que eram consolidadas, com as que já estavam, lá em histórico, geravam um score, e esse score, era devolvido, para o front-end, para o cliente, automaticamente, a transação, também, vai para um, e, seguiria para uma fila, aqui, né, que é um file system, então, eu tenho, um file system, fazendo papel de fila, jogando, esse negócio, para um, processador de transações, que vai fazer o processamento, em batch, para, jogar isso, fazer os updates, desses valores, em banco, de maneira, síncrona, então, cerca de, cinco, operações, eu fazia online, aí, as outras 15, a gente deixava, fazer depois, porque elas não eram, importantes, ser feitas, tão rapidamente, e aí, mudaram os requisitos, no meio do caminho, né, e requisito, pode mudar, no meio do caminho? Pode, depende de quem manda, então, a gente recebeu, aqui, um, um novo, cenário, que é o seguinte, é, não iam ser, mais cinco transações, por segundo, iam ser, 80 transações, por segundo, não iam ser, mais, que, as 20 variáveis, iam ser, 500 variáveis, é, e aí, o problema, principal, que a gente, enfrentou, é, as 80 transações, por segundo, vezes, as 500 variáveis, gerava, uma carga, de 40 mil updates, por banco, opa, aí, quando a gente, olha, para o nosso desenho, aqui atrás, né, que eu, a gente, tem um ponto, aqui, que é, um banco de dados, ali em cima, transações, que é um banco de dados, único, então, rapidinho aqui, só para terminar, para ver como é que ficou, está chegando lá, ops, passou, volta, aí, aqui, aí, aqui, ficou, ficou a solução, depois de reavaliar, o cenário, né, bom, se meu problema, era ali em cima, ali em cima, a gente fez um, a gente precisava, escalar, escrita, então, a gente usou o conceito, de fazer um, um chard, em cima de uma SQL, a outra coisa que mudou, é, antes eu tinha uma única fila, aqui embaixo, que era para garantir, que as transações, aconteceriam, numa ordem determinada, a gente, chegou a um acordo, dizendo, ó, a ordem das transações, ela interfere, na análise do histórico, mas ela não interfere, de maneira que vai, alterar, tanto o score, então, a gente também, aumentou o número, das filas, que faziam o processamento em batch, dessas, dessas transações, para, para que, fosse mais, mais rápido, o processamento disso, e o input disso, lá em cima, no chard de banco, é, eu estou com o tempo aqui, meio apertado, mas aí, se alguém quiser conversar aqui, ver um pouquinho mais de detalhe, ou se tiver alguma dúvida, é, qualquer coisa, podem me dar um alô aqui, dá tempo de pergunta, alguma coisa? Não, não dá ali, os caras do Firefox, me atrapalharam, tá bom, bom, beleza pessoal, é, aqui, eu não sei se vai ter um lugar, para fazer a publicação, da apresentação depois, aqui tem algumas referências, de, onde vocês podem consultar, e ler mais, a respeito das estratégias, tudo mais, tem um, primeiro ali, é de um cara, que chama R. Lucindo, que está ali, aquele cara, manja bastante disso também, me ajuda com as dúvidas, do final, e é isso aí, ah, quem tiver interesse aí, mandar currículo para o UOL, tem mais alguma informação importante aí, Roosevelt? É isso aí? Então tá bom, beleza moçada? Valeu, obrigado, hein? Você quer que volta? Ô, perdão.